Obrigada. Começou, eu não vi? Ok. Então, tá. Então, boa tarde. Nós estamos começando o painel número dois do Simpósio Internacional de Índica Animal em Ação. O tema dos nossos painelistas é consideração pelos animais versus ambientalismo, qual o tamanho da divergência, e, compondo a mesa, nós temos a professora Valesca Cardoso. Eu vou procurar ser um pouco mais sucinta na apresentação, porque os currículos todos são enormes, então eu vou ser o mais sucinta possível. A professora Valesca, atualmente, ela está dando aula no Instituto Federal do Paraná. Ela é docente no curso de pós-graduação em Direito Animal e Prática Juiz Animalista. É doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Ela é mestra em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e trabalha a linha de Bioética e Direito dos Animais. O doutor Luciano Cunha é doutor em Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, trabalha atualmente como coordenador geral das atividades da Encoéticas no Brasil. E o professor pesquisador por Falco, graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Irlandia, mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de Irlandia, e atualmente fazendo doutorado também na Federal de Irlandia, pesquisando na área de ética animal. Então, seja qual for o tamanho dessa divergência que nós vamos debater aqui agora, eu espero que essas reflexões sirvas para que juntos nós possamos gerar opções de políticas de ação que demonstrem a devida preocupação moral, respeito e a justiça para alguns animais não humanos. Então, eu passo a palavra para o doutor Luciano Cunha. Boa tarde para todos. Olá, boa tarde. Eu queria antes agradecer a Marcela e o Fernando pelo convite, e é um prazer participar, e queria agradecer também a professora Valerci, que o professor Arthur, é sempre um prazer estar aqui conversando com colegas, pessoas tão queridas. Então, eu vou passar o PowerPoint aqui para começar a apresentação. Alguém podia me dizer se está aparecendo a apresentação? Não. Tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Então, eu vou ilustrar essas diferenças de fundamentação entre a defesa dos animais e o ambientalismo a partir de exemplos num caso prático, que na verdade não é um caso só, mas são casos, uma grande gama de casos, que é todas as situações que envolvem intervenções que afetam os animais selvagens. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da situação dos animais que estão na natureza e como que eles são tipicamente afetados pelos processos naturais, para a gente entender depois como que as perspectivas que consideram os animais enquanto indivíduos lidam com essa situação, que é uma maneira diferente de como o ambientalismo lida com essa situação. E isso revela muito da diferença dos fundamentos entre essas perspectivas. E a gente vai ver lá no final da apresentação se, apesar dessas divergências todas, tem casos onde essas perspectivas poderiam concordar em relação a projetos que poderiam ser aprovados mutuamente. Então, os animais selvagens, quase todo mundo sabe que eles são bastante prejudicados por práticas humanas, seja direta ou indiretamente. Por exemplo, práticas diretas seriam a caça, por exemplo, ou indiretamente pela poluição, por exemplo. Mas menos pessoas sabem que os animais selvagens já são bastante prejudicados pela própria maneira como ocorrem os processos naturais. Então, por exemplo, fome, sede, desastres naturais, parasitismo, incêndio, enchentes, etc., são a norma na vida da natureza, não são a exceção. E, além disso, tem um fator que é predominante para fazer com que ocorra, digamos, uma maximização da quantidade de animais que nascem só para sofrer, que é o fato de que a vasta maioria dos animais se reproduz maximizando a quantidade de filhotes. A maioria das pessoas não repara nisso, porque quando pensam em um animal na natureza, tendem a pensar em animais de grande porte, como leões, gazelas, elefantes, macacos, etc., mas a vasta maioria dos animais não são desse tipo. São animais de pequeno porte, como, por exemplo, répteis, anfíbios, peixes, invertebrados, etc. E esses animais têm uma quantidade gigantesca de filhotes, milhares ou mesmo milhões e muitos milhões, dependendo da espécie, e em populações estáveis a média de sobreviventes é só de dois por linha. Então, todo o restante nasce geralmente só para experimentar sofrimento e morrer logo em seguida. Então, essa é a situação padrão da vida dos animais na natureza. Vou listar essa situação e agora para a gente entender como que defensores dos animais e ambientalistas têm propostas diferentes em relação a essa situação dos animais. Bom, eu falei um pouquinho disso, então, que os animais são prejudicados por danos antropogênicos diretos e indiretos, mas também por danos que são totalmente ou parcialmente naturais. Expliquei um pouquinho sobre como é que funciona a dinâmica de populações, o modo como os animais se reproduzem e o que isso implica no sofrimento. E um dado interessante é que essa quantidade de animais que morrem em decorrência dos processos naturais é tão gigantesca que faz até mesmo os números da exploração animal quase desaparecerem em comparação. Não é que os números da exploração animal sejam pequenos, pelo contrário, são números gigantescos, mas é que essa quantidade de animais que tem na natureza que padece desse tipo de sofrimento e nasce, não aumenta para sofrer e tem uma morte prematura, é muitíssimo gigantesca. Por exemplo, em um dado momento, a gente tem de 1 a 10 quintilhões de animais na natureza. Bom, agora vamos comparar dois tipos de intervenção que afetam animais na natureza. Bom, diante dessa situação dos animais na natureza, existem propostas de se pesquisar maneiras de ajudar esses animais e diminuir o sofrimento dos animais que decorrem dos processos naturais. É claro que tem programa já para diminuir o sofrimento dos animais por conta de práticas humanas, mas nos últimos 10, 15 anos tem surgido essa proposta de ajudar a diminuir o sofrimento dos animais que decorrem de causas naturais. Esse tipo de proposta surge de pessoas que consideram os animais enquanto indivíduos, que dizem que o bem dos animais importa em si e não apenas que importa suas espécies ou seus ecossistemas. Bom, tem vários tipos de programas que têm fundamentos ambientalistas que envolvem matar os animais. Claro que não são todos os programas ambientalistas, tem alguns programas ambientalistas que ajudam os animais, mas tem vários que envolvem matanças de animais. Por exemplo, a matança de animais que pertence a espécies classificadas como engasoras, ou mesmo animais que são classificados como simplesmente que não é nativa, animais exóticos, porque o objetivo ali é evitar que se cruzem, produzem híbridos que não tem ali somente a fauna nativa. Bom, citei esses dois exemplos de propostas diferentes que afetam os animais selvagens, uma ajuda a eles e outra causa a morte de uma grande quantidade de animais. E um ponto curioso é o seguinte, o primeiro tipo de proposta que envolve ajudar os animais, quando são vítimas de protestos naturais, normalmente recebe oposição, ou talvez recebe oposição mesmo por parte de pessoas que são ativistas da Calvary. Às segundas, está dando um feedback no meu álbum, não sei se algum microfone é aberto também, ou se é o meu. Obrigado. Então, às segundas, os programas emmentalistas que envolvem matar animais recebem uma ampla aceitação, por vezes recebem a aceitação de defensores dos animais também. O que eu vou defender logo em seguida é que a visão comum sobre esses dois tipos de programa conduz as pessoas a rejeitarem a proposta de ajudar os animais e conduz as pessoas a aceitarem as propostas ambientalistas, mesmo aquelas que envolvem matar animais. E isso se deve a um entendimento equivocado do que ambas as propostas estão propondo. Então, é isso que eu vou falar. Então, qual é a visão do senso comum sobre essas propostas? Claro que essa visão não são todas as pessoas que têm, mas é uma visão bastante predominante. Bom, em relação à proposta de ajudar os animais, muitas pessoas se opõem a ela porque dizem o seguinte. Ora, essa proposta seria uma coisa feita no impulso. As pessoas querem ajudar os animais, mas não levam em conta que nos ecossistemas tem uma série de interações muito complexas e que, então, é muito difícil de prever o desdobramento de consequência a longo prazo. Então, se as pessoas estão defendendo ir lá ajudar os animais de uma maneira inconsequente, ou se as pessoas são ingênuas e não sabem que tem toda essa complexidade, então, a visão do senso comum parece ser a de que a proposta de ajudar os animais na natureza seria ou ingênua ou inconsequente. Depois, eu vou defender que essa visão está equivocada, mas é uma visão bastante predominante, que conduz as pessoas a rejeitarem e essas tentativas de construir programas para ajudar os animais que são vítimas do processo natural. Em contrapartida, a visão do senso comum sobre as intervenções ambientalistas normalmente é a seguinte. É a de que esses programas vão matar uma grande quantidade de animais agora, mas que essa é a única maneira de impedir que haja, dali para frente, uma quantidade imensamente maior de sofrimento de mortes de animais ao longo do tempo. Essa é a visão do senso comum sobre as intervenções ambientalistas, quando se fala, por exemplo, o seguinte, os ambientalistas estão preocupados que estão tentando garantir e preservar o equilíbrio ecológico, a biodiversidade, e se tiver um desequilíbrio, muito mais mortes vão ocorrer ao longo do tempo. Então, na visão do senso comum, as intervenções ambientalistas causariam um mal agora aos animais não humanos, matariam a grande quantidade de animais, mas só porque essa seria a única maneira de evitar muito mais sofrimento e mortes dali para frente. Novamente, daqui a pouco vou defender que essa visão está equivocada. Não é isso que o ambientalismo almeja, mas quero citar essa visão aqui para dizer que é por conta dessa visão que muitas pessoas que estão preocupadas com os animais acabam aprovando e apoiando esses programas de matança de animais por achar que eles têm esse objetivo e têm esse resultado. Vou explicar depois por que não é assim. Bom, então vou explicar agora por que essa visão do senso comum sobre ambas as propostas está equivocada. Bom, vamos começar por que a visão, explicando por que a visão do senso comum está equivocada quanto à meta ambientalista. Então, na visão comum, se fala o seguinte. Ora, é claro que os defensores dos animais devem apoiar o ambientalismo, porque os animais precisam do meio ambiente enquanto recurso. Então, segundo essa visão comum, a divergência entre ambientalismo e consideração pelos animais não é quanto aos fins. Segundo essa visão comum, ambas as perspectivas têm o mesmo fim, que é garantir o melhor estado de coisas para os animais, só que uma aceita matar alguns animais agora para impedir que mais animais morram, e outra rejeitaria isso. Mas, na verdade, não é aí que está a diferença. A divergência não é sobre os meios, como a visão do senso comum acredita, mas sim sobre os fins, sobre quais entidades são valorizadas em si, por cada uma dessas perspectivas. Então, por vezes, pode dar a entender que o ambientalismo valoriza o bem dos animais em si, enquanto indivíduos capazes de sofrer e desfrutar, porque alguns programas ambientalistas ajudam animais. Por exemplo, os animais que pertencem a espécies que correm risco de extinção, muitas vezes são ajudados pelos programas ambientalistas. Mas isso não significa que os ambientalistas tenham a preocupação com o bem dos animais em si. Às vezes, os animais são ajudados porque isso é útil, é instrumental a conseguir outra meta, que essa, sim, é valorizada em si pelo ambientalismo. Por exemplo, a preservação de espécies ou do ecossistema em determinado estado. Mas a meta aí não seria o bem dos animais em si. Então, o que o ambientalismo valoriza em si? Bom, tem muitas variantes do ambientalismo, mas o que caracteriza as posições ambientalistas é que elas valorizam entidades não sencientes em si, o que é mais comum em valorizarem espécies e ecossistemas. Mas tem várias outras variantes que eu não vou entrar agora para não alongar muito a apresentação. Bom, ainda que haja exceções, normalmente as perspectivas ambientalistas não é que elas enxergam o meio ambiente enquanto recurso para os animais. O ambientalismo não quer preservar o meio ambiente enquanto recurso para os animais. Pelo contrário, é mais ou menos o oposto. O ambientalismo enxerga os animais como recursos, como meros componentes para a manutenção dos ecossistemas ou como meros exemplares espécies. Tanto é que a vasta maioria dos autores em ética ambiental e a vasta maioria das organizações ambientalistas defende a exploração animal. Por exemplo, diz que não há nada de errado com o consumo de animais desde que seja feito de maneira sustentável, desde que não ameaça espécies ou ecossistemas. E isso já mostra claramente a divergência. Bom, acredito eu que uma das razões pelas quais existe essa confusão em relação ao que o ambientalismo está propondo é que o debate nessa questão muitas vezes normalmente é colocado em termos de é um debate sobre preservar versus destruir o meio ambiente. Em certo sentido é, mas existe uma coisa que fica oculta quando se coloca o debate nesses termos, é que existem várias configurações em que é possível preservar o meio ambiente. Aquelas configurações que são valorizadas pelo ambientalismo não são aquelas configurações que seriam as melhores ou sequer boas para os animais que estão ali inseridos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha que avaliar qual é o melhor tipo de vegetação que poderia estar no ecossistema, que tipo de vegetação que vamos plantar ali ou que seria melhor que estivesse ali. Bom, os defensores dos animais vão avaliar isso de acordo com certos critérios. Por exemplo, vão avaliar qual seria a quantidade de sofrimento resultante de cada uma das vegetações, qual seria a quantidade de mortes prematuras, a quantidade de nascimentos em relação à quantidade de vidas positivas ou negativas, etc. seriam todos fatores referentes ao bem dos animais e dos antedivíduos. Já o ambientalismo teria critérios muito diferentes para avaliar isso, qual desses cenários é melhor. Por exemplo, avaliaria qual dessas vegetações é nativa ou exótica, avaliaria qual apresenta espécies mais raras de vegetais ou esteticamente mais atraentes, ou as espécies que estavam ali antes da primeira intervenção humana, etc. Veja, são todos fatores, todos são critérios que não dizem respeito ao quão boa ou ruim aquela situação seria para os animais não humanos. Então, uma das coisas que caracteriza o ambientalismo é que vai defender que a configuração que é melhor preservar o meio ambiente não necessariamente coincide com aquela que é melhor para os animais. Muitas vezes pode ser muito pior. Então, aí a gente tem um primeiro ponto que mostra que a divergência teórica, de acordo com quais entidades, se cada uma dessas perspectivas valoriza, implica nessa diferença prática em relação aos programas de intervenção que afetam os animais selvagens. Bom, agora expliquei, então, onde é que está o equívoco da visão comum em relação à meta ambientalista e vou explicar, então, por que essa visão comum está equivocada quanto à proposta de ajudar os animais. Bom, primeiro, porque os proponentes de pesquisar como ajudar os animais selvagens não defendem que é só ir lá ajudá-los sem pensar nas consequências. Não, todos os autores que escreveram sobre esse tema defendem que é preciso pesquisar com cuidado quais seriam os desdobramentos de consequência no longo prazo e que deveríamos ajudá-los quando as consequências de ajudá-los forem melhor do que as consequências de não ajudá-los. Então, os proponentes dessa proposta de ajudar os animais selvagens estão cientes da dificuldade que é prever esses desdobramentos de consequência e é por essa razão que eles propõem a criação de uma área científica em campo de pesquisa específico que seria a biologia do bem-estar. A biologia do bem-estar reuniria conhecimentos de várias áreas, especificamente mais da ecologia ou da ciência do bem-estar animal, da ciência veterinária também, etc. A zoologia também. E estudaria os animais nos seus ecossistemas não enquanto componentes de ecossistemas e enquanto exemplares de espécie, mas de como esses animais são afetados em seus ecossistemas, de acordo com as suas interações com o meio ambiente ou entre si, de acordo com como esses fatores afetam o bem-estar desses animais, ou seja, quais aspectos são positivos ou negativos para esses animais enquanto indivíduos. É isso que esses autores estão propondo. Então, isso já mostra que o conhecimento científico, por exemplo, o conhecimento proveniente da ecologia, normalmente ele é utilizado para embasar os programas de intervenção que têm metas ambientalistas, mas isso não é uma condição necessária. Por exemplo, esse mesmo conhecimento poderia ser utilizado para orientar os programas de biologia do bem-estar e mais conhecimento seriam obtidos se houvesse uma preocupação com o bem-estar dos animais enquanto indivíduos, não somente enquanto componentes de ecossistemas ou exemplares de espécie. Então, por vezes as pessoas pensam assim, os programas ambientalistas são seguros porque eles são embasados pela ciência da ecologia. Sim, esse é o caso, mas o fato é, a ciência da ecologia poderia ser utilizada também para embasar os programas que visam ajudar os animais e ter uma preocupação com os animais enquanto indivíduos. Já existem vários programas desse tipo que são conduzidos. Muitas vezes eles são conduzidos por razões ambientalistas ou antropocêntricas, mas isso já mostra que é possível utilizar conhecimento para ajudar esses animais. Por exemplo, existe vacinação de animais selvagens, isso é praticado há muitas décadas, mas mais conhecimento poderia ser obtido se houvesse uma preocupação com os animais enquanto indivíduos. Então, o que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, aquela meta que o senso comum atribui equivocadamente ao mentalismo que é a meta de conseguir dali para frente que haja menos sofrimento e mortes prematuras de animais é justamente a meta dessa proposta de ajudar os animais, dessa proposta que por vezes é rejeitada. Bom, então, uma maneira de entender bem essa diferença de perspectiva é imaginar histórias completas de mundo. Por exemplo, algumas pessoas têm aquela visão equivocada de que o ambientalismo chacina alguns animais agora para garantir que dali para frente tenha menos sofrimento e mortes. Mas, se a gente imaginar histórias completas de mundo e avaliar como cada uma dessas perspectivas, perspectiva ambientalista, e a preocupação com os animais enquanto indivíduos, avaliaria o quão boa ou ruim é essa história completa de mundo, a gente vai entender que não é assim. Se a gente avalia a história completa de mundo, não tem o risco dessa confusão de achar que está se causando mal agora para evitar o mal maior depois. Porque, novamente, defensores dos animais avaliariam o quão boa ou ruim é essa história completa do mundo, avaliando, por exemplo, a quantidade de sofrimento, a quantidade de mortes prematuras, qual seria a proporção entre vidas predominantemente positivas e vidas predominantemente negativas, etc. Todos fatores relacionados ao bem dos animais. Já ambientalistas, novamente, avaliariam de acordo com outros critérios, o grau de presença da vegetação nativa, o grau de raridade de espécies, o grau com que tem menos intervenção humana, etc. E isso é valorizado em si pelo ambientalismo, não é para que eles estão preocupados que isso possa ser melhor ou pior para os animais. Então, temos aí critérios muito diferentes. Bom, uma objeção que alguém poderia levantar, que eu coloquei até agora, é o seguinte, alguém poderia falar o seguinte, bom, certamente os ambientalistas não têm uma preocupação com os animais em si, com o bem deles em si, mas como os programas ambientalistas visam garantir a biodiversidade e o equilíbrio ecológico, então, que isso coincide com o que é melhor para os animais, ainda que a meta não seja essa. Então, que deveríamos, portanto, nos basear nesses critérios ambientalistas se queremos alcançar o melhor resultado para os animais. Bom, aqui tem alguns pontos que eu gostaria de enfatizar para mostrar que isso não pode coincidir em alguns casos, mas em uma boa parte dos casos não coincidiria. Por quê? Bom, biodiversidade é um conceito fácil, relativamente fácil de definir, porque diz respeito à variedade de espécies, ainda que tenha algumas complicações para definir, é relativamente simples. Equilíbrio ecológico já é um conceito mais difícil de definir, tanto que ele não é utilizado tecnicamente em ecologia, tem outros conceitos mais específicos, mas da maneira como é entendido na linguagem comum, a noção de equilíbrio diz respeito a você pegar um estado no qual o ecossistema se encontra e ver ao longo do tempo o quanto variou o ecossistema e ver se ainda é possível dizer que ele é equilibrado em relação àquele ponto de referência. Mas essa noção de equilíbrio, se é assim, então ela é arbitrária. Em que sentido? Bom, em três sentidos. Primeiro, que o ponto de referência pode ser qualquer um, pode ser o estado em que o ecossistema se encontrava hoje, ou duas semanas atrás, três anos atrás, esse vai ser o ponto de referência, pode ser qualquer um. O intervalo de tempo no qual vai se medir se o novo período vai ser equilibrado ou não, também, pode ser de seis em seis meses, de um em um mês, de dez em dez anos, e a amplitude com que se considera a variação, por exemplo, da população, ou de qualquer outra coisa que se estiver medindo. Qual é a faixa que se estabelece como até ali equilibrada, dali para frente não é. Então, o ponto que eu quero apontar em relação a isso é que é bem possível que uma situação tenha bastante biodiversidade, seja equilibrada dentro de um parâmetro estipulado, por exemplo, de estabilidade populacional, mas também seja altamente negativa para os animados. Por exemplo, é o caso daquele exemplo que eu dei no início, que, em relação a espécies que maximizam a quantidade de filhotes, em populações que são estáveis, ou seja, em cenários que são equilibrados em relação a essa estabilidade populacional, está sobrevivendo ali, em média, dois porneados. Então, isso significa que muitos milhões nascem só para sofrer. São situações equilibradas, que provavelmente têm biodiversidade também, mas que é altamente negativa para os animados. E também é possível que, dadas duas situações, aquela que tiver mais biodiversidade, ou mais equilibróxico, pode ser que ela seja pior para os animais do que outra, que seja menos estável. Pode ter casos que não, pode ter casos que coincide, equilíbrio com melhores níveis de bem-estar, mas tem outros casos que não. Isso depende de como é que a variação populacional impacta a dinâmica de populações. Pode ser que, em um caso, aconteça uma coisa e em outro, aconteça outra. Então, o que eu quero apontar é que esses fatores, equilíbrio ecológico e biodiversidade, apenas por coincidência, poderiam resultar naquilo que é melhor para os animais. Então, se o objetivo é alcançar o melhor estado de coisas para os animais, então é melhor criar um campo de pesquisa que investigue diretamente como eles são afetados positiva ou negativamente, que é o caso da biologia do bem-estar, e não se basear em critérios indiretos como o nível de biodiversidade ou de equilíbrio. Bom, para finalizar aqui, apesar de todas essas divergências, existem algumas intervenções que tanto defensores dos animais quanto ambientalistas poderiam concordar? Surpreendentemente, acho que sim, e acho que são muitas. Quais são? Bom, primeiro vou falar aqui de programas para ajudar animais selvagens por preocupação com o bem deles, é o tipo de programa que defensores dos animais defenderiam, que não conflitam com as metas ambientalistas. E se elas não conflitam, os ambientalistas não têm razões para rejeitar. Por que a maioria dos programas para ajudar os animais selvagens não conflita com as metas ambientalistas? Bom, porque eles não distinguiriam espécies nem ecossistemas, apenas fariam com que houvesse menos sofrimento e mortes prematuras para os habitantes desses ecossistemas. E, além disso, existem programas de ajuda a animais selvagens que realizam ambas as metas, tanto a meta de beneficiar os animais quanto a meta ambientalista. Vou dar aqui dois exemplos. Por exemplo, a vacinação de abelhas é algo que foi descoberto ali em 2018, mais ou menos, acho que na Universidade de Helsinki, até então se achava que era impossível vacinar insetos porque eles não produziam anticorpos, etc. Foi descoberto que é possível vacinar milhares ou mesmo milhões de abelhas de uma única vez vacinando só a rainha. Porque vacinando a rainha, os próximos ovos, os filhotes nascem cercados por uma proteína que se chama de telogenina, etc., e já nascem vacinados. Bom, os ambientalistas têm razões para apoiar esse tipo de programa porque as abelhas estão em risco de extinção, mas os defensores dos animais também têm forças razões para apoiar esse tipo de programa porque isso é bom para as próprias abelhas. Muitos animais ali não vão ficar doentes e não vão ter mortes prematuras. Outro exemplo é a proteção de grandes herbívoros, como, por exemplo, elefantes. Novamente, os ambientalistas têm razões para apoiar programas assim porque tem muitas espécies de elefantes que estão em risco de extinção. Já defensores dos animais têm duas razões importantes para apoiar a proteção de grandes herbívoros. A primeira é por preocupação com os próprios elefantes, por exemplo, vaciná-los, cuidá-los para não ter comida e água, etc., protege esses animais. Isso é bom para eles, eles não vão ficar doentes, não vão ter mais prematuras, etc., ou vão ter menos, etc. Mas tem uma segunda razão indireta, que é a seguinte. Os elefantes consomem bastante folhas, bastante quantidade de biomassa vegetal. Essa biomassa vegetal, se estivesse presente em maior quantidade, teria ali uma quantidade muito maior de nascimentos naquelas espécies de pequeno porte que maximizam a quantidade de filhotes e a vasta maioria nasce só para sofrer e morrer. Então, é uma maneira indireta de diminuir em larga escala a quantidade de sofrimento e mortes dos animais da natureza e preservar grandes herbívoros. E esses são programas que realizariam ambas as metas, tanto a meta de ajudar os animais quanto a meta ambientalista. Bom, conclusão. Aquelas duas crenças equivocadas que eu falei no início. A primeira, de que a meta do ambientalismo é uma história de mundo com menos sofrimento e mortes e penaturas. Não é isso que o ambientalismo propõe. E a segunda crença equivocada de que a proposta de ajudar os animais não pode ser cientificamente bem formada. Como mostrei, sim, pode. Essas crenças levam as pessoas a apoiarem as intervenções ambientalistas, inclusive as intervenções que envolvem matar os animais, e a rejeitarem a proposta de ajudar os animais. Mas, como eu mencionei antes, aquilo que as pessoas normalmente esperam das intervenções ambientalistas está justamente a ser proposto de maneira cientificamente bem formada pela proposta de ajudar os animais, que é a proposta das rejeitas. Então, como conclusão, essas pessoas já aceitam a meta de ajudar os animais. Elas só estão confusas quanto a qual dessas propostas vai realizar essa meta. Bom, é isso. Muito obrigado. Desculpem me alongar aqui na apresentação. Obrigada, Luciano. Foi excelente. Então, nós vamos abrir agora para as perguntas, inclusive dos participantes da mesa, Valesca, Arthur, se quiserem se manifestar. Marcelo, eu acho que eu vou fazer as minhas perguntas para o Arthur e para o Luciano depois que eu terminar a minha fala. Conversando já com a minha palestra. Excelente. Arthur? Eu acho que a gente tinha convidado de deixar para o fim, não tinha? No começo? Talvez seja mais legal que aí tenha coisas em comum. Não sei o que vocês acham. Acho que sim. Acho que daí a gente pode ver a apresentação de cada pessoa. e aí, com base no que foi apresentado, a gente junta tudo para falar de tudo no final. Mas se alguém que está assistindo a gente tiver alguma pergunta agora... Eu estou com o chat aqui aberto e não estou visualizando ainda nenhuma pergunta. Então, eu acho que a gente pode dar sequência e, se porventura surgir alguma coisa, no próximo bloco a gente fala. Então, Arthur, a palavra é sua. Oi. Tá bom. Boa tarde, gente. Primeiro, eu quero agradecer aos organizadores do evento, ao Fernando, em especial, à Marcele, à Valisca e ao Luciano que estão aqui na mesa comigo. É um prazer. E aos amigos que estão aí assistindo, obrigado pela companhia aí nessa tarde. Dito isso, eu vou passar aqui para a leitura do meu texto aqui. Eu vou acompanhar aqui para não me perder. O título do texto que eu preparei aqui é Uma análise crítica sobre as implicações éticas da matança institucionalizada de Javalis. Vocês estão me ouvindo bem? Só porque eu mudei de tela aqui? Ah, tá. Estão me ouvindo bem. São três... Eu dividi em três tópicos esse texto. O primeiro é a situação dos Javalis. A matança de Javalis no Brasil é uma questão importante que precisa ser avaliada do ponto de vista da ética. É justo o que está sendo feito aos Javalis? Ela deve ser questionada, em primeiro lugar, porque não leva em conta os interesses mais básicos dos Javalis em relação ao seu bem-estar, a saber, o interesse em não sofrer e o interesse em continuar vivendo ou desfrutando experiências positivas. Não levar em conta esses interesses é estranho porque o pano de fundo da liberação legal desse tipo de atividade, bem como a adesão das pessoas a essa prática, nociva aos Javalis, pode ser claramente entendido como uma questão de conflito de interesses. Segundo as instruções normativas número 3, de 31 de janeiro de 2013 e a de número 12, de 25 de março de 2019, publicadas pelo IBAMA, que regulamentam a caça aos Javalis e Javaporcos, esses últimos, aí eu estou citando a regulamentação, a instrução normativa de 2013. Cito. Em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento com o porco doméstico são animais exóticos, invasores e nocivos às espécies silvestres, nativas, aos seres humanos, ao meio ambiente, à agricultura, à pecuária e à saúde pública. É a fim de citação. Esses animais são, dessa forma, considerados nocivos pelas diversas razões elencadas acima e, por isso, ainda segundo este mesmo documento do IBAMA, podem ser mortos sem limite de quantidade e em qualquer época do ano. O que o IBAMA denomina como controle de Javalis é, literalmente, a perseguição, abate e ou captura seguida da eliminação desses animais. Para essa atividade, se por um lado é permitido o uso de armas brancas, armas de fogo e cães, por outro lado, veda-se a prática de maus tratos ou abate que provoque sofrimento desnecessário aos animais, o que, de imediato, revela uma flagrante contradição. Quando capturados e aprisionados em jaulas, a instrução é que os mesmos deverão ser abatidos. A instrução do IBAMA é de que seja feito, preferencialmente, um disparo no encéfalo, na região da testa, logo acima dos olhos. Em resumo, o controle permitido pelo IBAMA significa, na prática, em vários momentos, o sofrimento intenso e a matança dos javalis. Mas, por que os javalis são nocivos ao ponto de se liberar a sua matança? Afinal, qual a razão do conflito entre eles e os humanos, bem como entre eles e os outros animais selvagens e domésticos que justificaria agir assim? A justificativa do IBAMA é que A. Os javalis atacam os seres humanos. B. Atacam os animais silvestres nativos e animais domésticos. E C. Transmitem uma variedade de doenças aos seres humanos. Discordamos que essa seja uma maneira aceitável de resolver esses conflitos em questão. Nossa discordância é, sobretudo, moral. É errado simplesmente desconsiderar os interesses dos javalis em não sofrer e em continuar vivendo sem sequer considerar alternativas existentes ou buscar por alternativas razoáveis ou, ao menos, justificar de maneira convincente que esta era a melhor alternativa. Agora, o segundo tópico matança indiscriminada de javalis como prática especista. Quando temos em jogo um conflito de interesses, se não quisermos tomar decisões arbitrárias, temos de ter em mente que interesses semelhantes têm que contar igualmente. Consideração de interesses. Seres sencientes são indivíduos que não são indiferentes ao que lhes acontece. Um javali, por certo, é senciente. Ele não deseja, não tem interesse em sofrer e, por oposição, deseja desfrutar de sua vida e busca por experiências positivas. Os javalis compartilham conosco interesses de bem-estar básicos, isto é, compartilham interesses que também são caros aos humanos e que nós, em geral, damos um peso considerável. Não aceitamos ou achamos ético que causemos dor a outros seres humanos se não tivermos uma razão convincente para justificar uma atitude que desrespeite os nossos interesses mais básicos de bem-estar. E se não quisermos agir de maneira arbitrária, temos de estender o alcance desse raciocínio para todo e qualquer indivíduo que compartilhe conosco interesses básicos de bem-estar, a saber, indivíduos passíveis de serem beneficiados ou prejudicados por nossas ações ou omissões. No caso aqui, os javalistas. Esses indivíduos podem ser diferentes de nós em vários aspectos e ainda assim compartilharem interesses semelhantes conosco. Quando o que está em jogo é o interesse em não sofrer, por exemplo, é irrelevante se estamos falando de um homem, de uma mulher, de um homem branco, de uma mulher negra ou de um brasileiro, de um paraguaio ou de um indivíduo da espécie homo sapiens ou de um outro indivíduo que não pertence à nossa espécie. O pertencimento ou não à espécie homo sapiens ou a qualquer espécie que seja não é relevante para a existência de razões para levarmos em conta o sofrimento de alguém, bem como seus interesses em geral. Mais do que isso, o pertencimento à espécie, a qualquer espécie que seja, não é um divisor de águas que pode nos fornecer um critério para que alguém pertença ou não à comunidade moral. Isto é, não nos fornece um crivo para incluirmos ou excluirmos certo indivíduo do espectro de nossas obrigações morais. Qual o critério, então? O critério é a sensiência, a capacidade de experienciar o mundo conscientemente e por conseguinte vivenciar experiências positivas ou negativas, pois essa condição é necessária e suficiente para que um ser seja passível de ser prejudicado e beneficiado. Defendemos, portanto, que é especista, em analogia ao racismo e sexismo, qualquer atitude ou tratamento injustificado e desvantajoso contra indivíduos que não pertencem a determinadas espécies, seja a nossa própria espécie ou qualquer outra. É especista, seguindo esse raciocínio, tratar de modos vantajosos e injustificados de avaliação, causando sofrimento e morte. O IBAMA, e até onde temos conhecimento, as pessoas que apoiam esse tipo de prática não fornecem uma justificativa convincente para que os interesses mais básicos desses indivíduos sejam simplesmente desconsiderados ou interpretando de modo mais generoso que esses interesses sejam superados por outros com os quais estão em conflito. Em suma, a prática seria, por exemplo, análoga ao racismo por excluir ou dar menor consideração aos interesses de certos indivíduos por razões que não são relevantes de um ponto de vista imparcial para o que está em jogo. Não aceitaríamos, por exemplo, uma política de extermínio de seres humanos por razões semelhantes. Ora, não é difícil imaginar ou encontrar situações reais em que seres humanos prejudicam outros seres humanos direto e indiretamente, por exemplo, nesse último caso, quando o prejuízo está relacionado a atividades que lhe são caras, como a pecuária e a agricultura. Também não é difícil imaginar ou encontrar outros exemplos reais em que seres humanos prejudicam outros animais não humanos, silvestres ou domésticos, o meio ambiente ou são nocivos à saúde pública. Imaginemos o seguinte panorama. devido aos registros de ataques de um certo grupo de seres humanos a outros seres humanos no Brasil, registro de ataques desse mesmo grupo de seres humanos a animais silvestres nativos e animais domésticos e o registro de uma variedade de doenças transmitidas por esses seres humanos a outros seres humanos, adota-se uma política de controle populacional que permite a matança desses seres humanos sem qualquer restrição quantitativa. Ademais, em nosso exemplo, para fins argumentativos, a magnitude do prejuízo causado por esse grupo de seres humanos é idêntica ao prejuízo causado pelos javalis. Suponhamos também que, assim como no caso dos javalis, essa política de controle populacional permita perseguição, abate e ou captura seguida de eliminação desses indivíduos e que seja permitido o uso de armas brancas, armas de fogo e cães, sendo vetado por outro lado a prática de maus tratos ou abate que cause sofrimento desnecessário e que, por fim, quando capturados e aprisionados em jaulas, os mesmos indivíduos deverão ser abatidos. Suponhamos, por fim, que este mesmo grupo de seres humanos sejam classificados como exóticos e invasores, porque não são naturalmente daquele lugar e colocam com estas atitudes descritas acima em risco a biodiversidade. Aqui, embora não seja comum classificar seres humanos como exóticos e invasores, é só para o bem do argumento imaginar que é a situação a mesma. Eu acho que é a mesma. Uma política, sim, seria imediatamente questionada e rejeitada no caso em que a proposta tivesse como alvo seres humanos e não javalis. Historicamente, políticas de extermínio de seres humanos em massa são repudiadas e vistas como erros inapagáveis. Algo assim não poderia se repetir porque é injustificado. Seria preciso, é claro, pensar em uma alternativa plausível para este conflito. Afinal, o prejuízo causado por esses indivíduos, que seria idêntico ao prejuízo que causam os javalis, não parece ser o suficiente para justificar uma política de extermínio. Bom, este não parece ser o raciocínio vigente quando o caso envolve javalis. A disparidade de tratamento só pode ser fruto de um raciocínio discriminatório e injustificado contra os animais não humanos. Afinal, o que justificaria, sendo iguais as demais condições, a aceitação e estímulo da mesma política quando o extermínio envolve javalis e a recusa quando envolve os seres humanos, agora eu vou para a última parte, que é por que o prejuízo econômico e ao meio ambiente não justificam a matança de javalis? Os animais explorados pela pecuária são vistos como recursos econômicos, isto é, meros meios para que se obtenha lucro. Em resumo, nesta condição, os animais são considerados pela imensa maioria apenas como mercadorias, produtos, coisas à disposição dos seres humanos para serem usadas a seu bel prazer na alimentação, divertimento, vestuária, etc. E, sobretudo, como recurso econômico ou instrumento de otimização de riqueza. Cabe aqui destacar, portanto, que a questão apontada pelo Ibama no que diz respeito aos ataques dos javalis a animais domésticos, bem como os danos causados à pecuária, parecem não constituir, portanto, do ponto de vista da política de extermínio que estamos a examinar, um problema moral genuíno. A justificativa oferecida pelo Ibama não analisa imparcialmente os interesses de todos os afetados. De antemão se exclui tanto os javalis quanto os animais criados e explorados pelos humanos. Seria difícil acreditar que o dano causado pelos javalis a outros animais fosse tão grande a ponto de justificar uma política que permitisse matar todos os javalis vivos. Também, é preciso insistir, não aceitaríamos essa política de extermínio de javalis, tão pouco tratamento destinado diariamente aos animais criados para fins humanos, se no lugar de javalis ou dos animais explorados estivessem indivíduos da espécie humana. Rejeitamos também veementemente tratarmos outros seres humanos independentemente de possuírem certas características específicas, por exemplo, autoconsciência, estados mentais conectados ao longo do tempo, desejos direcionados ao futuro, etc. Então, a gente rejeita também veementemente tratar outros seres humanos independentemente de possuírem certas características, como as que eu mencionei, como simples recursos econômicos ou mercadorias a nosso dispor para que os usemos e tiremos benefícios como bem entendermos. Esse é o caso dos animais de criação. Os javalis, por oposição, ao menos sob esse aspecto em que estamos considerando, são vistos como empecilho ao lucro. Ao atacarem outros animais, prejudicam recursos econômicos humanos, impedem que os seres humanos obtenham benefícios econômicos através da exploração de outros animais. Tendo-se em vista, são, portanto, vistos e tratados como se fossem inferiores a meras mercadorias, pragas a serem exterminadas. O meio ambiente, por sua vez, se nosso raciocínio anterior estiver correto, também não é um indivíduo capaz de ser diretamente prejudicado. em que aspecto o prejuízo causado ao meio ambiente justificaria a morte desses javalis? Se, como demanda, o princípio da igual consideração de interesses, não podemos ignorar o interesse de nenhum ser ciente afetado pelas nossas decisões, então, temos de dar igual consideração aos interesses dos javalis. E, sendo assim, a matança só estaria justificada se todo e qualquer outro curso de ação tivesse resultados ainda piores. Não é claro que esse seja o caso e nem quais alternativas foram consideradas. Os javalis são, como apontamos, considerados pela Comissão Nacional de Biodiversidade através da Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, espécies exóticas invasoras que, por sua vez, são definidas como, aí eu estou citando, organismos que, introduzidos fora da sua área de distribuição natural, ameaçam ecossistemas, habitats ou outras espécies, possuem elevado potencial de dispersão, de colonização e de dominação dos ambientes invadidos, criando, em consequência desse processo, pressão sobre as espécies nativas e, por vezes, a sua própria exclusão. Fim de estação. As espécies exóticas invasoras, dentre elas os javalis, são consideradas nocivas porque ameaçam a biodiversidade, homogeneizam ambientes, geram híbridos com outras espécies nativas, podendo levá-las à extinção. Vale ressaltar, e aí que é outro trecho do Conabio aqui, cito, as invasões biológicas podem se originar de introduções intencionais ou não intencionais e causam danos ecológicos, econômicos, culturais e sociais. Ao longo dos últimos séculos, muitas espécies foram intencionalmente introduzidas pelo homem a novos ambientes. As introduções são realizadas sempre com boas intenções. Em muitos casos, elas são benéficas, a exemplo da maioria das espécies cultivadas de muitas plantas ornamentais e de alguns organismos para o controle biológico. muitas espécies entretanto se tornam invasoras, cujo impacto negativo se sobressaem a eventuais benefícios. Aí fim de citação. De modo conciso, embora consideradas invasoras, os indivíduos dessas espécies em questão são muitas vezes introduzidos pelos humanos a novos ambientes. O ponto é que, como dito acima, elas se tornam invasoras quando impactam negativamente o novo ambiente que foram introduzidas prejudicando ecossistemas, habitats, espécies nativas ou populações. Do ponto de vista ambiental, o prejuízo levado em conta não diz respeito, portanto, ao bem-estar de todos os indivíduos afetados pelo problema. Pelo contrário, o que está em jogo aqui são metas relacionadas a outros entes não-sencientes valorizados pelo ambientalismo holista subjacente a esta política. Podemos caracterizar essa visão como ambientalismo holista porque ela considera o todo e não propriamente os indivíduos. Entes não-sencientes abstratos como espécies e entes não-sencientes concretos como ecossistemas em oposição aos indivíduos é que são valorizados intrinsecamente. Sendo assim, partindo desse pressuposto, os javalis, seres-sencientes, têm seus interesses desconsiderados porque, sob o aspecto ambiental e ecocêntrico em jogo, não possuem valor. Ao contrário, o que realmente é visto como importante são metas ambientalistas como a manutenção dos ecossistemas e seus processos constituintes. Se, por um lado, a morte prematura e o sofrimento de vários animais não-humanos já constituem por si o que são essas interações ecológicas, por outro lado, os javalis são também um empecilho para a realização de metas ambientalistas como o equilíbrio ecológico e a promoção da biodiversidade. Tendo isso em vista, a vida e o bem-estar dos javalis não são vistos como possuindo valor algum ou como possuindo valor secundário quando confrontados com metas ambientalistas como a manutenção de ecossistemas e, por conseguinte, da biodiversidade inerente a esses mesmos ecossistemas. Não há nada de errado, portanto, de um ponto de vista ambientalista em matar todos os javalis que existem se essa for a única maneira de preservar um ecossistema ou manter a biodiversidade de um lugar. Seu extermínio, por exemplo, promove a biodiversidade. Essa visão é ou A, especista ou B, implausível. Em primeiro lugar, é especista porque, ao mesmo tempo que prescreve a matança de javalis em razão do prejuízo causado a ecossistemas, habitats e outras espécies, rejeita a mesma prescrição quando o caso envolve indivíduos da espécie humana. Ora, a destruição de habitats causa mais impacto do que as espécies invasoras à biodiversidade. Não obstante, seria considerada inaceitável por quem endossasse ambientalismo semelhante uma política que prescrevesse a matança dos seres humanos porque a espécie homo sapiens impede a meta de promover a biodiversidade. Não há uma maneira de rejeitar a matança de humanos e aceitar a matança de javalis sem recair em um raciocínio especista. Uma via possível para fugir do especismo, por fim, é implausível aceitar tanto a matança de humanos quanto de javalis. Ademais, prover qualquer matança que seja, independentemente do bem-estar de qualquer ser senciente, parece ser permitido e talvez requerido se aceitamos a política vigente de matança dos javalis. Eu ainda tenho tempo? Tem não? Um pouquinho? Eu estou terminando. Tem sim, pode continuar. O último ponto é que, a despeito de nossas críticas e questionamentos quanto à moralidade dessa política, não há uma justificativa de que esse método de controle populacional seja realmente eficaz, mesmo se aceitássemos que ele fosse moralmente permissível. além de ser moralmente questionável, é eficaz fazer o controle populacional de javalis desta maneira? A prática, de fato, é o que tudo indica, como aponta a ONG Olhar Animal, que move uma ação civil contra o IBAMA na Justiça Federal de São Paulo, a fim de buscar a invalidação dessas instruções normativas número 3 de 2013 e número 12 de 2019, publicadas pelo órgão que regulamenta a caça aos javalis, é considerada um erro como método de controle populacional porque é ineficaz. É ineficaz, segundo aponta a ONG Olhar Animal, pelas seguintes razões que se seguem. A. Resulta no aumento da população de javalis e agrava a situação porque ao fugir da predação humana os javalis se espalham pelo território brasileiro, ou seja, é contraproducente. Isto é assim porque outros fatores como a taxa de imigração e de natalidade e não só a taxa de mortalidade são aspectos que devem ser levados em conta para que uma população entre em declínio. Nesse sentido, aí eu estou citando aqui um texto da Olhar Animal, a caça só foi efetiva para o controle populacional em áreas com delimitação geográfica intransponível como ilhas bem como onde limites climáticos impediram a migração dos javalis como ocorrido no sul da Suécia onde o frio ao norte e o mar contornando o restante da região habitável pela espécie impossibilitaram que os animais se espalhassem. No mais, nunca houve êxito no controle desses animais pelo abate como aponta o biólogo Sérgio Greif em parecer técnico juntado ao processo que eu já mencionei e ele também eles também complementam que uma própria a própria nota técnica do Ibama tem um número dela aqui 65 2018 indica que não há caça sem maus tratos. Outros documentos apontam para falta também de efetividade da caça em um país continental como o Brasil com clima ameno e ampla oferta de alimentos para os animais dessa espécie. Para finalizar, outro argumento adicional da ONG contra a caça é que B. A liberação do controle populacional de javalis tem sido usada com finalidade desviada. Caçadores soltam javalis em áreas que eles não existiam e poupam filhotes para que possam caçá-los no futuro. O controle de população é usado é usado para fomentar a indústria da caça esportiva para indivíduos que estão em busca de desafio e diversão, entre aspas. Um último problema é que os outros animais também são abatidos, uma vez que o Ibama não tem controle efetivo sobre que animais têm sido caçados e é plausível pensar que outros animais sejam mortos, já que mesmo os caçadores às vezes são vítimas de fogo amigo e podem contar com o auxílio de cães que nem sempre discriminam seu alvo. Por fim, o uso de cães torna a matança ainda mais problemática do ponto de vista moral, pois os javalis são atacados e dilacerados pelos cães ainda vivos e também vários cães se machucam ou morrem no embate. E era isso que eu tinha para falar. Oi, Arthur. Super obrigada. E agora a gente passa a palavra para a Valesca. Obrigada, Marcele. Teve uma pergunta ali. Na verdade, se o ouvinte poderia fazer pergunta, né? Todo mundo que está aqui pode participar fazendo pergunta. A gente só está deixando depois das falas para ter a possibilidade de diálogo também entre as palestrantes, né? Então, acho que dá para anotar ali a pergunta no chat que a Marcele está. Então, tirando esse parênteses aqui, deixa eu dar um boa tarde afetuoso aos presentes virtualmente, né? Ao professor Arthur, ao professor Luciano, à professora Marcele que está aqui nos mediando e agradecer o convite ao Fernando e cumprimentos também a todos que estão nos ouvindo. Então, eu vou fazer o compartilhamento da minha apresentação e a estratégia aqui da ordem, né? Que nós estávamos discutindo até antes do início da nossa mesa era justamente quem começaria a fazer a apresentação e aí, como a minha fala vai contemplar aqui pontos que dependem dessas reflexões feitas pelo Luciano e pelo Arthur, eu me coloquei aqui por último para conversar com vocês. Então, como uma proposta de mesa, trabalhar a consideração dos animais versus o animalismo e trabalhar esse tamanho dessa controvérsia, eu delimitei aqui alguns pontos de reflexão para a gente pensar nos limites dessa controvérsia do animalismo e do ambientalismo e a gente vai conversar um pouquinho também sobre, só deixa eu antes dar uma olhada no tempo. Ok, beleza. Bom, então, aproveitando a fala dos colegas que me antecederam, né? A gente pode identificar que essa controvérsia, ela existe é porque a base filosófica, as bases filosóficas desses movimentos, elas são diversas, são diferentes, tomam pontos de partida e fontes de valor diferentes e os movimentos sociais também, historicamente, né? Que tratam a questão animalista e a questão ambientalista são movimentos sociais diversos, embora a gente possa identificar alguns pontos de contato, por exemplo, a proteção de animais silvestres entraria, como o Luciano mencionou ali no início, em alguma consonância com algumas políticas ambientalistas, mas por conta do interesse da continuidade da espécie ou ainda, né, da preservação daquela espécie para evitar extinção, no caso, ou pela função ecológica, que é aquela determinada, espécie cumpre, ainda assim haveria ali uma certa consonância de posturas, de pautas, mas são movimentos diversos e, como o Luciano bem colocou para a gente, a gente consegue ver que há também um atrito, né, uma questão difícil de contornar justamente por conta dessa base que é diversa, né, a finalidade dos movimentos, ela é diferente, né, e trazendo também aqui uma reflexão, né, a respeito de como essa discussão, ela impacta, por exemplo, no nosso tratamento jurídico no Brasil ou como essas políticas ambientalistas e animalistas podem ser lidas a partir dos textos constitucionais ou ainda podem servir de base para a criação de políticas que, obviamente, precisam de um marco legal, né, então eu vou fazer um diálogo também com o direito, mas trabalhando, né, sempre essa ponte aí com essa reflexão filosófica sobre a questão da controvérsia. Então, a gente consegue identificar, foi pela fala, inclusive, dos colegas que me antecederam, e tomar como base o animal sem-ciente ou a própria sem-ciência aqui como aquele critério que é relevante para que nós consideremos os indivíduos e os interesses, né, que a gente possa pautar as nossas condutas éticas, ela é a tônica do animalismo, né, então o sensiocentrismo aqui trazendo, então, o centro, né, para as entidades sem-cientes, para os seres sem-cientes, justamente por conta dessa capacidade de experiência chave e de uma perspectiva subjetiva, de ter vontade, né, de ter interesses, de não poder ser reduzido a mero recurso, a mera ferramenta, a mero objeto para satisfação dos interesses alheios, né, então o sensiocentrismo é tomado como base e essa aqui, justamente, esse ponto de partida é a principal diferença entre os ambientalistas não-animalistas, né, que vão tomar, ora, entidades vivas, independente da sem-ciência, né, então vai trabalhar com a proteção das plantas, vai trabalhar com a proteção dos micro-organismos, com essa lógica de que a fonte do valor é a vida e não a vida sem-ciência, né, ora, esses aspectos que foram colocados também pelo Arthur, né, do aspecto da diversidade ecológica, dos processos ecológicos, então a ideia de que é o ecossistema, né, os elementos e as interações dos conjuntos bióticos e abióticos que tem valor e que é isso que tem que ser preservado, então, no ambientalismo. Então a gente tem essas visões muito diversas, né, e aqui trazendo, então, já estava preparada, né, a minha apresentação e ela dialoga muito bem com as apresentações anteriores, justamente por isso que eu quis ficar para o final, que é trazer esses exemplos de situações limítrofes, né, então, por exemplo, a caça de controle de animais exóticos e aqui a do javali que o Arthur trabalhou, é um exemplo em que a gente evidencia esse conflito, essa controvérsia, né, a própria função ou o discurso da função conservacionista dos zoológicos, né, então, parques zoológicos, zoológicos e dizem que estão prestando aí uma função de conservar a espécie, né, de conservar a diversidade biológica, de conservar, de impedir que certas espécies se extingam, né, ela se contrapõe à prática do zoológico que é a contenção, que é o aprisionamento, que é fazer também aqui uma atividade econômica, né, explorando os corpos dos animais que estão enjaulados, né, então, a gente tem essa ideia da conservação e esse discurso do, da conservacionista dos zoológicos como um ponto aqui que a gente consegue identificar muito bem esse limite, né, tem que tratar um animal com dignidade, né, tratar um animal respeitando seus interesses mais básicos de bem-estar é muitas vezes incompatível com essa prática que ocorre nos zoológicos, né, inclusive nós temos aí escândalos de situações muito recentes, né, de retirar animais da vida selvagem, da vida livre para trazer para zoológicos para ter aí exemplares para mostrar para o público, né, enfim, por exemplo, um caso das girafas aqui do ano passado, né, que está ainda hoje sem resolução. E também a função ambiental nos animais que são explorados na pecuária, seria uma outra, um outro ponto de atrito que é que se evidencia, né, que nós precisaríamos sim tomar um partido em relação aos movimentos, né, que é o argumento de que se nós extinguíssemos, por exemplo, a pecuária essa extensiva, né, nós correríamos o risco de não só extinguir esses animais, né, que é um dos argumentos utilizados por quem defende a pecuária nesses termos, mas também a extinção do bioma pampa, né, por conta da função aí de manter as vegetações baixas pelo pelo pisoteamento do solo, pela compactação do solo que é próprio, então, da circulação desses animais, né, então a gente consegue identificar aqui que quando se tem esse tipo de conflito e a gente toma, como o próprio Luciano falou lá no início, né, essa idealização, essa imagem que a gente tem do movimento ambientalista, parece que a gente consegue identificar que talvez os interesses dos animais poderiam ser contemplados no futuro ou em alguma situação, mas olhando, então, a controvérsia, o contraponto do movimento animalista e a questão do sensocentrismo, a gente consegue identificar aqui que realmente há um conflito e que nós precisamos identificar como resolver, então, de uma forma não específica, né, então, por isso a pergunta, há uma incompatibilidade incontornável, né, no ambientalismo como ele se põe, né, os animais eles são ignorados enquanto indivíduos, reduzidos à sua função ecológica, também a gente viu que há ali uma prioridade dos coletivos de animais, né, o que tem valor ali é a espécie, é a fauna, né, em detrimento da vida individual e do florescimento daquele indivíduo e da consideração do bem-estar daquele indivíduo que faz parte daquela espécie, né, na verdade, espécies e fauna são construções posteriores, né, que existe, na verdade, ali é o indivíduo, é o indivíduo que morre, que vive e que morre, né, mas diante desse panorama todo, e aí já apareceu um pouco na fala do Arthur, a reflexão que eu gostaria de fazer é justamente essa, nesse cenário que se coloca, né, dessa controvérsia, colocando ambientalismo versus animalismo, inclusive muitos ambientalistas aí defendendo o extremismo ou radicalismo dos animalistas que querem a libertação animal, enfim, né, a gente tem um debate realmente muito acalorado, é a ausência nesse cenário que eu gostaria de pontuar, então, de trazer presente que é a ausência do humano nessa equação, e aí na fala do Arthur já aparece esse argumento, né, que aqui eu vou reiterar e refletir sobre ele, né, qual é o lugar do humano nesse ambientalismo, né, é um ambientalismo aqui que eu coloco nominalmente como humanista justamente porque a preservação ambiental ou ainda assim o foco, a finalidade de preservar meio ambiente, preservar ecossistemas, preservar diversidade seria a preservação, a conservação dos interesses da humanidade, da humanidade evitando sua extinção, da humanidade satisfazendo seus interesses, né, a ideia do meio para o fim da humanidade e coloca, ou na verdade ela é refratária de um pensamento que já existe, né, que coloca o humano fora do conceito de meio ambiente, né, e é justamente por isso que aparece lá o argumento do Arthur dizendo, olha, nós não usaríamos essa política de extermínio com seres humanos, né, ou seja, é inaceitável fazer controle populacional de extermínio porque o humano degrada o meio ambiente, né, então seria quase que, é, a gente pensar na outra lógica ou um argumento ao contrário do senso, a autorização de degradação por parte do humano porque esse limite do extermínio do humano a gente não vai passar, né, então é a preservação na medida do interesse do humano. E as soluções, essas soluções, pretensas soluções do ambientalismo, raramente violam esses direitos humanos já consagrados e nunca se soluciona esse dilema dos impactos ambientais negativos pelo extermínio do humano. Além disso, né, a gente tem aí vários movimentos filosóficos e políticos ambientalistas que falam seriamente sobre controle populacional humano, né, porque nós chegamos agora, mesmo depois de ter passado por uma pandemia que matou muito humano, né, fora os outros animais que foram exterminados por conta da própria pandemia, mas muitos humanos morreram e ainda assim nós chegamos a 8 bilhões de humanos no mundo, muito recentemente, agora dia 15. Então, levar a sério realmente essa solução do controle populacional muitas vezes é visto como fascismo ambiental, né, então pelos mais moderados é acusado a política de controle populacional de identificar a pressão ecológica que o humano e os modelos de desenvolvimento humanos trazem ao meio ambiente seria considerado um fascismo ambiental. E, por fim, a política ambiental ela sempre secundária e submetida a uma política econômica que coloca aqui a questão ambiental como não central. Em algumas políticas de governo a gente vê que isso é muito mais escancarado e mais extremo, mas em outras políticas de governo que tem certamente uma tônica aí um pouco preocupada com o meio ambiente a gente vê que também não é a questão central, né. E só verificar também que nós já estamos há 50 anos discutindo internacionalmente os rumos, né, do desenvolvimento econômico mundial de acordo, né, com um equilíbrio ecológico ou inconsonância que produz um equilíbrio ecológico e não conseguimos sair do lugar. Na verdade, estamos cada vez mais caminhando para um abismo. Então, a política ambiental ela é secundária e ela é submetida a uma política econômica e é aqui, então, nessas chaves, né, para a gente pensar o lugar do humano que a gente consegue identificar quais são os limites reais dessa controvérsia, né, não ficar só entre animalismo e ambientalismo. E aí pensar, seria possível, então, e aí eu já avanço o argumento e depois eu vou voltar nele, né, mas seria possível um ambientalismo animalista ou antiespecista, né, e aí justamente aquela discussão que o Arthur estava fazendo no texto dele que era trabalhar com a não arbitrariedade e com a a exigência, né, de um mesmo peso na mesma medida para casos que são semelhantes, né, então exigir que as soluções ambientais levem em conta com a mesma seriedade dos interesses dos animais envolvidos. Então, a se discutir soluções pontuais ambientais para problemas pontuais ambientais é necessário que os interesses dos animais sejam considerados e aqui com base, então, conectando com a fala do Luciano, a gente, inclusive, pensar, né, justamente nessa biologia do bem-estar, ou seja, o que realmente vai trazer as melhores condições de vida para todos os envolvidos, a maior chance aí de satisfazer os interesses, de respeitar os interesses dos indivíduos, trazer o maior nível de bem-estar, enfim. Então, exigir soluções ambientais que levem em conta com a mesma seriedade dos interesses dos animais envolvidos, o extermínio dos animais, tal qual o extermínio dos humanos, não é considerado solução ambiental, não pode ser considerado solução ambiental, né, então, a gente tem que achar uma outra maneira que consiga, de uma certa forma, sanar aquele problema sem correr em violações de interesses subjetivos básicos desses animais. Coletivos de animais poderiam ser protegidos enquanto coletivos, desde que não se violem os direitos individuais dos animais que pertencem a esses coletivos, que fazem parte desses coletivos, então eu não posso a pretexto, por exemplo, de continuar a espécie, né, manter um animal em cárcere ou fazer um tipo de manejo que viole esses interesses em nome de uma conservação, né, então, esses coletivos, eles poderiam ser protegidos enquanto coletivos utilizando-se, por exemplo, a mesma lógica da proteção de coletivos humanos, ou seja, na medida em que as formas de existir daqueles coletivos sejam formas comuns, né, e um local ou o Lossi, aqui porque são vários coletivos, né, de interesses comuns, então, por exemplo, a gente pensar, a gente consegue unificar interesses de indivíduos de uma determinada espécie porque eles têm uma dinâmica às vezes cultural, por exemplo, as baleias, enfim, que precisa ser, né, que é uma forma daquele ente existir no mundo, né, então a gente poderia unificar nesse sentido, mas não tomar simplesmente o valor da espécie por ela mesma, né, e sobrepor esse valor aos interesses do indivíduo animal aqui, né, enfim. E um, ao conciliar, então, essas bases humanistas, ou seja, ao tomar o mesmo critério, o mesmo peso que eu vou utilizar para conciliar os interesses dos seres humanos com os interesses dos outros animais, no sentido de que eu vou considerar igualmente interesses semelhantes de forma semelhante, né, ou considerar de forma semelhante interesses semelhantes, eu vou conciliar essas bases humanistas do animalismo com o animalismo usando, então, essa mesma régua, né, então, usando essa lógica seria possível em alguma medida contornar alguns dos problemas dessa incompatibilidade que a gente apontou antes e que apareceram nas falas dos colegas, né, então, caça de controle não é aceitável, né, então, a gente poderia pensar em dinâmicas populacionais, no sentido, por exemplo, de algum tipo de controle populacional talvez que não cause o extermínio, enfim, né, a gente precisaria, então, de bases, de estudos para verificar quais as melhores consequências a partir dali da aplicação de algumas práticas, né, conservar espécies violando liberdade e interesses específicos dos indivíduos não é aceitável também dentro de um ambientalismo anti-especista e justificar a exploração econômica e a criação de animais apelando que a conservação de um determinado bioma ou de uma determinada espécie não é aceitável, né, porque eles consideram, objetificam os animais, reduz esses animais a meios para a consecução desse fim, né, que é aí a proteção do bioma, enfim. E aí pensando praticamente, né, a gente já consegue, a gente já tem bases textuais no nosso direito para permitir essa leitura ambientalista-animalista ou ambientalista-antiespecista. A gente tem uma constituição, um texto constitucional que tem aí potencial para ser lido inclusive como anticapitalista, né, mas obviamente não é essa leitura feita e também a gente tem aí um potencial de trazer uma leitura anti-especista da constituição, mas obviamente também não é a leitura hegemônica ou majoritária, né, então existe um texto constitucional nosso que é a base da nossa legislação que pode ser lido com leitos anti-especistas e alguns exemplos, né, são bem conhecidos na verdade, por exemplo, dentro do ambientalismo especista e tradicional antropocêntrico, geralmente os autores leem esse artigo 225 que confere a todos o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como sendo apenas aplicável a todos os seres humanos. Em uma leitura fisiocêntrica a gente já consegue colocar aí todos os sujeitos que são seres sencientes, né, porque já foram aí posicionados como sujeitos de direito dentro do nosso ordenamento jurídico que são os animais sencientes. Então, os animais como indivíduos sencientes a partir do artigo 225 parágrafo 1º e 17º já tiveram dentro do nosso direito do nosso sistema jurídico a concessão, a conferência então pelo legislador constituinte de proteção a interesse juridicamente relevante interesse subjetivo juridicamente relevante que é dizer em outras palavras a concessão de direito subjetivo fundamental aqui no caso porque está localizado no texto constitucional então já estando já tendo sido colocado dentro dessa posição titularizando direito subjetivo esse animal ele é então um sujeito de direito no caso aqui a gente vai falar tecnicamente o termo correto que ele já é uma pessoa para o direito e sendo assim já pode ser considerado como dentro desse todos porque esse artigo 225 na verdade o que ele faz é conceder uma proteção a um interesse juridicamente relevante de todos os sujeitos que tem um interesse vital básico natural real não jurídico ou pré-jurídico de viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado então todos esses sujeitos e esses entes que possuem esse interesse podem estar compondo o suporte fático desse termo da legislação todos então os animais podem fazer parte disso inclusive existe uma leitura que entra nessa lógica do ambientalismo que coloca até mesmo a natureza dentro desse todo esse é um ponto que eu vou avançar agora na sequência e que talvez tenha alguma incompatibilidade também com o animalismo então tendo essa base legal a gente tem um texto que permite uma leitura do animal como posicionado como um sujeito de interesse que recebeu proteção jurídica esse interesse recebeu proteção jurídica ou seja o legislador conferiu a titularidade de um direito ao animal senciente que inicia ali com a proteção do seu bem-estar da sua vida digna ao impedir que ele seja submetido à crueldade a gente consegue avançar uma leitura de um bem-estar em um sentido amplo dos seus interesses mais básicos de bem-estar e viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado com certeza é um desses interesses então as políticas ambientais a partir da leitura desse texto não precisam ter como fim apenas da sobrevivência do humano então ali aquela teleologia do ambientalismo que é para impedir a extinção da espécie humana blá 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 não precisa mais serida dessa maneira quando a gente coloca uma lente antiespecista a gente pode permitir que a ideia dos indivíduos das outras espécies estejam contempladas também aqui o seu interesse e a satisfação obviamente desse interesse é possível reivindicar portanto ações ambientais em favor dos animais dos interesses dos animais inclusive contra interesses econômicos humanos então a gente pode a partir dessa mesma base constitucional desse texto constitucional reivindicar ações ambientais políticas ambientais inclusive a construção de legislações diante da omissão do poder público enfim construir então ações em favor dos interesses dos animais e também ações judiciais que vão tentar tanto remediar problemas que já existem quanto construir cenários favoráveis no futuro a gente pode também trabalhar com ação judicial nesse sentido e é possível considerar inconstitucional ou seja contrário ao texto constitucional práticas que para solucionar esses problemas ambientais desconsideram ou violam os interesses subjetivos mais básicos dos indivíduos animais então por exemplo a caça de controle a caça do javalis independente de ter uma regulamentação do ibama essa prática e a própria regulamentação ela pode ser considerada declarada inconstitucional porque é uma atividade que evidentemente submete os animais à crueldade e não faz com que o ambiente seja ecologicamente equilibrado ela não traz essa consequência obviamente nem para o javalis porque vão ser exterminados nem para a gente porque não resolve como o Arthur bem colocou então o direito antiespecista ele pode servir em uma certa medida como correção de práticas sociais porque nós temos essas práticas instauradas inclusive o próprio direito legitima essas práticas e permite a sua continuidade mas a gente interpretar o direito existente ou seja os textos normativos existentes se eles forem interpretados com leite antiespecista a gente consegue trabalhar essa lógica ambientalista em favor dos animais também no Brasil porém aquele lugar do humano que começa a ser questionado primeiro colocado em evidência e depois relativizado a gente precisa retomar porque isso vai trabalhar aqui agora em termos de reflexões sobre o limite desse ambientalismo animalista também dado que ele é apenas uma extensão ou uma exigência de coerência ética em relação à postura do ambientalismo humanista então esse ambientalismo humanista que está sendo estendido para um ambientalismo antiespecista ou ambientalismo animalista ele não surte efeitos o humanista já não surte efeitos que ele se pretende justamente porque aquela questão que eu trabalhei no slide anterior a política ambiental secundária é submetida a uma política econômica específica que nós temos vigente e que já vai dar para entender porque o buraco é mais embaixo esse ambientalismo humanista ele não surte efeitos porque ele não estrutura o mundo social ele só tenta tapar buracos ele tenta remediar problemas sem combater a causa faz 50 anos que a gente está discutindo a questão dos combustíveis fósseis a questão dos impactos do desmatamento a questão da emissão dos gases de efeito estufa desde 92 a gente já tem pactos internacionais declarações internacionais e nada é feito absolutamente nada é feito na prática a gente tem algumas medidas mas elas não mitigam elas não resolvem o problema porque elas não estão atacando o problema o que causa o problema então a forma social econômica global é aquela que se estabelece ao final da guerra fria ela é predatória e destrutiva e aqui eu não estou nem colocando professora o retorno ao socialismo não porque dentro de um paradigma de desenvolvimentismo inclusive na lógica do moderno dentro da ideia do que o humano é separado da natureza enfim tudo faria do mesmo saco nesse caso aqui então a forma social econômica global ela é predatória e aqui o agravamento do capitalismo especificamente porque pela forma específica econômica que nós temos e o objetivo dela então mesmo que pontualmente a gente considerasse os indivíduos e os interesses individuais e essa consideração ela fosse realmente séria nós tomássemos levássemos a sério esses interesses nas tomadas de decisões individuais e aqui o que eu chamo de políticas monotemáticas aí vamos nos preocupar com os animais no zoológico os animais os javalis caça de controle enfim ainda assim a estrutura ou seja aquilo que faz com todas as nossas instituições tem uma determinada característica e atuem de uma determinada forma aquilo que estrutura as nossas práticas sociais está voltado para um fim que não é ambientalmente sustentável mesmo que seja um ambientalismo animalista no sentido de considerar os interesses dos seres incientes e não somente dos humanos desenvolvimento sustentável no capitalismo é uma contradição em termos porque a gente está falando de desenvolvimento econômico de um sistema econômico que tem uma finalidade específica que é a reprodução do capital reprodução infinita do capital com uma sustentabilidade ambiental que é cíclica que lida com a escassez dos recursos e mais ainda que lida com um planeta só então a gente tem é impossível como esse termo foi capturado pelo sistema a ele ser inteligível como um ambientalista quer então o que a gente tem que pensar o que produzir e para quem produzir ou para que produzir essas decisões são estruturantes da nossa vida social e no capitalismo elas não podem ser ambientalmente sustentáveis justamente porque a gente não produz para satisfazer os interesses humanos a gente produz para reproduzir capital e quanto consumir e o que fazer com os rejeitos que também é um problema ambiental obviamente essas decisões elas precisam ser antecipadas no cálculo da produção e os efeitos da vida dos outros animais também devem ser computados então eu não vou pensar mais no aspecto da reciclagem e tudo mais ou do consumo e do hiperconsumo somente por conta dos efeitos que isso produz na vida dos seres humanos mas de todos os animais que são lesados com essas práticas mundiais outra controvérsia que é importante da gente trabalhar é como isso se traduz ou como poderia se traduzir essa questão do ambientalismo e do animalismo nas abordagens do direito ou seja falei para vocês adiantei um pouquinho que existe uma possibilidade ecocêntrica ou enfim biocêntrica de trabalhar mas mais ecocêntrica de trabalhar a natureza como se ele der direito e isso inclusive é uma tônica digamos assim dos constitucionalismos latino-americanos que vão ter uma outra relação uma outra valoração com a natureza dos humanos com a natureza mas aqui no Brasil existe uma vertente que diz que a natureza poderia ser considerada como sujeito de direito porém o aspecto da fundamentação racional do uso dessas categorias e da atribuição de direitos para os entes abióticos e os ecossistemas ela entra em conflito ou enfim existe ali uma controvérsia também em relação à atribuição dos direitos aos entes que são sencientes então uma pergunta que também pode ser levada a reflexão para além desse painel dessa mesa aqui é como compatibilizar essa natureza jurídica dos entes que vão ser titulares de direitos sem reduzir novamente os animais a elementos da fauna porque se eu considero a natureza como sujeito de direito porque simplesmente eu estou falando do equilíbrio ecológico afinal de contas a natureza não tem interesses o rio não tem interesse uma montanha não tem interesse então eu não posso trabalhar com essa lógica do interesse subjetivo então sem reduzir os animais a elementos da fauna sem correr em prejuízo especista no sentido de que eu vou colocar de novo os animais dentro daquele saco que é a natureza indiscriminada e o humano continua fora disso e sem violar a lógica das categorias jurídicas da teoria do direito então e aqui é necessário a gente tomar cuidado porque há uma tendência aí de se falar que a gente pode atribuir direitos subjetivos aos entes sem conferir personalidade jurídica para esses entes isso é falso para a teoria do direito não existe titular de direito subjetivo sem ser pessoa só é titular de direito subjetivo a pessoa no direito então a categoria de pessoa para o direito é aquela chave que vai permitir que eu possa considerar tanto animais como seres sem ser como pessoas como sujeitos de direito quanto a natureza mas são tipos diferentes de pessoas então a gente existe no direito brasileiro por exemplo categorias reguladas regulamentadas de pessoas para o direito e categorias que não têm uma tipificação que não foram explicitadas que não receberam aí um nome que simplesmente aquele ente recebeu um determinado direito e ao mesmo tempo automaticamente recebeu a personalidade jurídica mas ele não se enquadra nas outras categorias existentes né então tradicionalmente nós temos aí pelo código civil por exemplo a regulamentação das pessoas naturais ou físicas que em geral se considera somente ser humano e as pessoas jurídicas que são todos aqueles entes que são criados pelo direito como pessoas né e que tem uma regulamentação específica por exemplo associações sociedade né que eles têm ali uma tipificação o próprio estado né união caso enfim existe uma personalidade jurídica conferida a essas entidades e as pessoas atípicas ou seja todos aqueles entes que receberam um direito subjetivo do ordenamento jurídico e então receberam uma proteção jurídica um interesse enfim e que não tem uma tipicidade que não se enquadra nem como pessoas naturais nem como pessoas físicas então uma forma de a gente conseguir hoje tratar os animais de uma forma correta tecnicamente e justa no sentido ético né não arbitrário nem especista é colocar assim como o código civil já permite os animais como pessoas naturais né pessoas físicas ou seja eles têm uma personalidade jurídica conferida pela constituição conferida né a titularidade de direitos de proteção a seus interesses subjetivos e eles podem junto com os seres humanos fazer parte do suporte fático daquela norma lá do código civil que cria a pessoa natural no Brasil né ou seja que escolhe no mundo dos fatos quem que vai ter a incidência da norma e virar pessoa natural no Brasil né porque os animais nascem no mundo porque os animais têm uma personalidade natural né e aí a gente tem uma série de justificativas e isso permitiria que se considerasse direitos de personalidade para os animais diferentes daqueles direitos pontualmente conferidos para pessoas atípicas né então eu protejo por exemplo o rio eu protejo a montanha mas eu não violo ou eu não desconsidero os direitos das pessoas animais que ali residem que ali habitam que precisam daqueles recursos para viver então a gente poderia de uma certa forma compatibilizar né a natureza e os ecossistemas como pessoas atípicas sem fazer com que o animal retorne para simplesmente ser um componente desse sistema né até porque o humano não faz parte disso dentro dessa lógica de categorias o humano era a pessoa a natureza era a coisa e assim funcionava essa lógica né então só para finalizar que eu sei que eu já estou né está na hora quase já do meu da minha fala terminar um ambientalismo animalista anticapitalista né a questão ficou na frente eu não sei só um pouquinho deixa eu só tirar aqui eu consegui ler também a questão de um desenvolvimento planetário da vida social por espécie aí esse essa verborragia quer dizer o que né é eu não posso pensar em ambientalismo somente local né enfim a gente tem aí práticas econômicas mundiais e e a gente tem que pensar em soluções que sejam globais além obviamente né das locais que estão no nosso alcance mas elas precisam mirar o global então é um desenvolvimento planetário de uma vida social por espécie ou seja os animais não humanos tem cientes eles são indivíduos que fazem parte desse tecido social eles não estão aqui somente cumprindo função ecológica inclusive a gente pode começar a dispensar funções pra atribuição do valor dos indivíduos né a gente fala lá de valor inerente de dignidade a gente tem que realmente levar a sério essa ideia de que a dignidade independe da função do valor instrumental e colocar isso em prática na estruturação da nossa sociedade né e nada adianta a gente dizer que o humano por exemplo é digno e é tem valor intrínseco independente das suas funções se a gente desvalora por exemplo das pessoas porque elas têm alguma incapacidade ou elas são improdutivas pro sistema né ou elas ficam velhas e elas não valem mais nada nessa lógica capitalista por exemplo então o que a gente precisa pensar aqui né que os outros animais fazem parte desse tecido social com a gente e a economia que é a base da nossa sociedade é o que estrutura as nossas práticas sociais ela não pode ser pensada como um fim em si mesmo né ela é pensada como um como como um meio para a realização desse fim que é o desenvolvimento dessa sociedade que permite o florescimento de cada indivíduo né a promoção do bem-estar da felicidade enfim de todos os indivíduos que fazem parte desse tecido né e no capitalismo essa atividade econômica ou seja as práticas econômicas que se estruturam as práticas produtivas elas ocorrem para um fim muito específico que não é esse desenvolvimento esse florescimento é reprodução do capital então pra e um grande exemplo é como a gente produz comida né a gente não produz comida a gente produz commodity do Brasil e pra oscilar a preço pra variar a preço a gente joga a comida fora e a gente né traz aí uma série de impactos negativos pro meio ambiente e mata inúmeros animais as abelhas estão se extinguindo por conta de uso de agrotóxicos e uma série de outras questões então a gente não tá considerando que essa produção desses alimentos primeiro não considera os interesses dos outros animais e mais ainda não é voltada pra satisfação do nosso interesse alimentar por exemplo né justamente então por isso que é necessário um ambientalismo que não seja dentro desses termos né contraditórios desenvolvimento sustentável por exemplo e a vida social humana não pode se estruturar sem considerar os interesses dos outros indivíduos então o que a gente tá fazendo aqui a gente tá saindo dessa lógica de que a gente vai expandir o ambientalismo pro animalismo ou expandir o ambientalismo para uma lógica anti-especista ela tem que ser constitutiva né ou seja eu não posso pensar a vida humana e social sem a consideração desses indivíduos isso é uma exigência pra eu pensar as minhas escolhas né obviamente isso faz parte da reflexão ética mas a gente não coloca isso em prática na política né e os outros indivíduos que coabitam o planeta então as sociedades elas não podem mais ser consideradas como apenas sociedades humanas né então as nossas escolhas de construções escolhas de produção de alimento escolhas de estrada onde vai colocar o prédio como vai ser o prédio tudo isso deve levar em consideração os interesses de todos os animais que são afetados por essas ações né e aí realmente pensar a estruturação do humano dentro do conceito totalizante de meio ambiente né quando a gente pega por exemplo a separação moderna a cisão total né a separação moderna do humano com a natureza né a gente começa a entender o porquê dessas questões né serem tão arbitrárias e esse tratamento ser tão desigual e tão distinto se eu quero preservar o meio ambiente por que então que eu não uso a mesma prática de termínio que já que os humanos estão fazendo né ou seja aqui eu não estou dependendo eu estou colocando um grande parêntese aqui o argumento ao contrário tenso né é porque a gente precisa entender que o humano já estava fora ele já se colocou acima antes né então a gente precisa rever essa postura colocar o humano dentro desse conceito e é aqui a chave né recolocar o humano dentro da natureza dentro dessa ideia de que o meio ambiente é a totalidade né e que quando o humano está dentro isso não significa que ele vai se perder nessa homogeneidade e é esse mesmo tratamento essa mesma postura de diferenciação interna do sistema que a gente precisa adotar com as outras espécies animais ou seja os animais a gente também não quer tirar fora da natureza né porque basicamente a vida dos animais da grande parte dos animais depende da natureza né eles são parte da natureza mas eu não posso reduzir eles a elementos da natureza né então eles estão dentro desse conceito totalizante mas cada um desses indivíduos é um sistema né que está em relação com esse meio ambiente então assim como eu tomado como ponto de vista da minha identidade da minha individualidade sou um sistema e tudo que está em torno de mim é o meu meio ambiente eu faço parte do meio ambiente de outros sistemas então essa ideia da totalidade do ambiente né me permite colocar aqui também o animal como um ser senciente como um agente social produtor de sentido de vivência e pensar a questão ambiental de uma forma mais séria né e menos especista e incoerente enfim ai gente eu trouxe muitas reflexões esse tema era ridiculamente amplo Fernando sacanagem né então eu tive que pegar várias coisas que eu tinha na minha cabeça e colocar numa apresentação aqui pra vocês e obviamente não ficou profundo o suficiente quanto eu gostaria e nem amplo o suficiente quanto eu deveria a gente precisaria de várias várias aulas pra conversar sobre isso mas eu me coloco à disposição pra gente conversar pra dialogar com os colegas e pra sanar as dúvidas que eventualmente ficaram da apresentação agradeço o espaço brigadão valesca obrigada eu queria dizer que a fala de todos vocês a sua do arturo e do luciano eu achava que eu tinha preocupações e acabei de descobrir que elas não representavam basicamente nada que o que vocês trouxeram assim eu vou ter muito mais preocupações agora muito material de reflexão e eu tenho certeza que os outros colegas que estão assistindo vão sair daqui bem enriquecidos com a fala de todos vocês eu quero agradecer também o Fernando que o Fernando foi o grande criador desse espaço e eu espero que ele crie muitos outros ainda muitos outros virão então eu vou passar a palavra agora para ele para ele fazer algumas considerações e abrir para os participantes para dúvidas questionamentos e depois então deixar que vocês dialoguem entre vocês muito obrigada bom Valesca Luciano Arturo assim a de coração muito legal sou muito feliz de conhecer vocês né e já sei a onda que vocês seguem ali enfim eu acho incrível bom assim Valesca eu acho que foi completo se tu botasse mais aí então a gente ia ficar tonto aqui porque eu acho que foi muito muito completo assim mesmo e é assim eu quero só trazer mais uma contribuição é uma pergunta assim na verdade bem que me ocorre assim que é vocês conhecem algum projeto ou iniciativa né sobre essa confluência ética ambientalista né ética animal questão do indivíduo que esteja se dando assim na prática algum tipo de movimentação sabe se algum movimento assim saindo desse desse quebrando o paradigma da questão ecológica sem sem um indivíduo ali sem só a questão sistêmica ali isso é uma pergunta assim que me ocorreu assim agora não me lembro de nenhuma né pode falar eu não me lembro de nenhuma agora vou continuar pensando eu não sei se o Arthur quer falar primeiro eu vou falar bem rapidamente eu não conheço até porque é bem difícil convencer os ambientalistas a considerar os animais enquanto indivíduos então penso que talvez uma maneira de fazer com que eles aceitem a meta de beneficiar os animais é mostrar que isso não conflita com as metas deles do que esperar que eles aceitem considerar os animais claro o ótimo seria se eles aceitassem os argumentos a favor de considerar os animais a gente sabe que na prática isso nem sempre acontece então acho que dá de mostrar que tem várias maneiras que a gente poderia beneficiar os animais que não conflitariam com metas ambientalistas até algumas algumas ajudariam a realizar essas metas mas acho que para o público em geral é importante mostrar essa diferença que a gente está tentando com as nossas falas hoje porque é isso que vai fazer com que o público em geral ou depois legisladores e etc venham a achar que são relevantes os programas que realmente visam ajudar os animais e que podem perceber que vão conseguir perceber a diferença entre ambientalismo e consideração pelos animais porque até agora fora algumas pessoas aqui e ali falando disso é claro que em outros países isso já tem mas é uma coisa que é muito confundida por exemplo as pessoas em geral ou mesmo ativistas da causa animal não tem essa clareza de distinção então acho que o primeiro passo para chegar nesse estágio que o Fernando perguntou se já tem é deixar bem clara essa distinção eu acho que não tem ninguém o Luciane que se intitula ambientalista e ao mesmo tempo tem um critério que seja por exemplo da sem ciência ou que se preocupe com os indivíduos por exemplo a nível teórico tem o Peter Singer na ética prática ele já faz isso ele vai dizer que o valor do meio ambiente é instrumental para melhorar o bem-estar dos todos afetados agora tem outras iniciativas surgindo que colocam em foco o bem-estar dos indivíduos e os selvagens também eu estava tentando lembrar aquela Wild Animal Initiative tem a ética animal também mas eu acho que tem uma outra mas nenhuma delas vão dizer que são ambientalistas não sei se a pergunta era essa ou o Fernando elas vão dizer que tem uma preocupação que é aumentar o bem-estar ou causar um maior impacto positivo de todos os animais independentemente se eles são selvagens etc e essa por exemplo da Wild Animal foca particularmente nos selvagens a ética animal não aí o Luciano pode falar melhor não só eu lembro só da professora Paula Brieger trabalhando com a questão animalista ambientalista que ela critica o instrumentalismo critica a segmentação das disciplinas critica esse paradigma moderno coloca o animalismo no centro e diz olha o ambientalismo só pode ser animalista então ela tem essa defesa teórica é dela que eu lembro teoricamente mas de movimento social assim não lembro desculpa ter cortado Luciano daí eu queria conectar com a fala do Arthur é assim eu só ia responder rapidamente o que o Arthur perguntou acho que as duas organizações que eu conheço mundialmente que tem uma preocupação em projetos para reduzir o sofrimento dos animais selvagens é a ética animal da qual eu faço parte e o Adnimals Institute acho que não só essas duas organizações não se enxergariam como ambientalistas como enfatizariam que não são ambientalistas então por conta daquilo que falei porque os fundamentos teóricos do ambientalismo como vocês apontaram são muito diferentes enfim é isso Fernando só para até a minha pergunta é mais simples no sentido de às vezes a gente eu não estava falando até no sentido de haver um princípio teórico por trás disso que a gente está pensando aqui mas algo que quase empático assim sabe quase empático com relação ao especismo eletivo do tipo bom agora o grupo x aqui entre aspas ambiental nós entendemos que o valor não é sobre as 10 ararinhas azuis é sobre cada uma delas é nesse sentido assim algum 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 tipo de projeto desprovida até de teorias assim por trás nesse sentido assim né então nesse sentido a ética animal fez uma pesquisa ano passado entrevistando profissionais das áreas das ciências da vida em vários países né para ver quais tipos de intervenção para ajudar os animais selvagens seriam melhor aceitos porque é uma área que a maioria das pessoas tem esse adotam valores ambientalistas e tem uma certa rejeição mas pelo que a gente viu assim nos estudos programas para ajudar animais em desastres naturais enchentes incêndios e programas de vacinação de animais selvagens em larga escala foram bem aceitos mesmo por quem era ambientalista então talvez seja um passo inicial que possa ser dado nesse sentido começar pelas intervenções que já poderiam ser aceitas não só por eles mas pelo público em geral eu acho que tinha mais alguém que queria falar né acho que é o Saulo que queria perguntar é o Saulo ia fazer uma pergunta ele está aguardando oi Saulo boa tarde oi pessoal boa tarde boa tarde doutores olha a exposição da doutora Valer acho que eu fui tão completa como disse o doutor Fernando que eu tinha até perguntar mas depois que ela terminou de expor tudo que ela tinha para expor aí eu fiquei sempre sem ter o que perguntar então eu só quero agradecer muito a vocês me permitirem participar abriram o cipósio para a comunidade e tal e só isso tá certo eu achei completo eu achei que a senhora toca nos pontos centrais ali da plurispécie da imbricação entre o humano e o animal não humano né ou então denominado pelo movimento animal o animal humano e o animal não humano né sem opor né enquanto complemento né enfim é só isso muito obrigado obrigada Saulo pela sua participação eu queria fazer uma pergunta para a Valesca um comentário acho que não tem ninguém né hoje não pode ficar à vontade Arthur é não eu achei interessante Valesca no momento que você fala sobre as brechas eu vou colocar de forma geral assim aí você me corrige as brechas jurídicas assim as brechas do direito por exemplo para barrar o que se faz com os javalis né que foi a crítica que eu fiz isso seria muito difícil por exemplo de ser realizado porque o que eu vi assim né em tudo que eu li e é claro que eu não também consegui ser exaustivo é que o que subjaz essa a instrução normativa por exemplo que permite é um pensamento sobretudo que valoriza não os javalis ali os javalis inclusive eu tentei enfatizar na minha apresentação eu acho que eles estão fora da equação praticamente porque pode matar todos os javalis no documento deixa claro assim então não é uma questão assim de sopesar os prejuízos os valores o que que tem valor que não tem é tipo assim putz pode amanhã se tivesse um jeito de é no estalar de dedos acabar com todos os javalis a lei permite né e eu acho que é isso que eu acho mais esquisito é legal falar sobre a questão do direito porque assim a gente vê como aquilo que se idealiza no direito não é o que ocorre na prática né porque aquele ideal de certeza aquele ideal de que a gente segue uma determinada fórmula a interpretação vem fácil você trazendo um bom argumento aquilo lá é suficiente para convencer nada disso funciona no direito não é assim que funciona né a gente precisa de sim criar uma argumentação e aí eu estava falando das brechas aqui que você colocou né são assim possibilidades interpretativas que o próprio texto dá mas essas possibilidades elas são assim estão surgindo agora ou elas estão sendo ventiladas agora ou ainda elas estão circulando muito timidamente e mesmo aquelas pessoas que são animalistas elas não conhecem essa argumentação por exemplo né do animal como pessoa e tudo mais aí fechando esse parênteses então a gente precisa estruturar uma argumentação dentro da racionalidade da racionalidade do direito que possa ser é adotada pelas pessoas que é atuam no direito que decidem né que colocam os atos normativos os atos administrativos as decisões as sentenças mas a gente não pode também desconsiderar que o convencimento racional é tipo assim uma das um dos fatores que não é muito é a regra né porque as sentenças elas não são bem fundamentadas as decisões elas utilizam fatores né para decidir ou elementos para decidir que não às vezes até são ilógicos você traz um fato demonstra com provas científicas que aquilo lá é ineficiente que está gastando dinheiro público que não está resolvendo o problema e ainda assim aquilo não é considerado então assim parece que não tem racionalidade na cabeça de quem faz essa é um dos desafios segundo a questão dos javalis é complicada por conta dessa lógica ambientalista mas ela tem outros interesses que você aparece na sua fala né que são os interesses armamentistas e os interesses das da economia da caça esportiva né que não aparecem nessas sentenças nessas decisões nessas ações e a outra questão é mesmo você trazendo todos esses argumentos e essas esses fatos e embasando e trazendo a melhor ordenação ali para interpretar aquela legislação que pode já ser considerada inconstitucional ainda assim você pode ter julgadores que são tão especistas que eles não vão conseguir olhar para aquilo que você está dizendo e achar um senso então a gente tem muitos né eu sei é possível fazer sim é possível é inconstitucional sim é inconstitucional agora quem é que vai decidir que é inconstitucional é o julgador ele que tem que dizer é o né então é por isso o grande desafio é por isso que a gente não consegue juridicamente com tanto êxito proteger animais que são os de produção por exemplo é por isso que a gente tem uma decisão entre centenas que protege né por exemplo a questão da exportação do gado vivo né a exportação dos animais em navios em extrema crueldade para serem abatidos em outros lugares né a gente conseguiu uma decisão terminar né e rapidamente foi foi aplacada por conta dos outros interesses e do especismo que é que estrutura aí as nossas práticas e especialmente o direito então é possível mas tem todos esses desafios eu não vou falar mais porque eu vou ficar me repetindo mas é basicamente isso Arthur dá pra fazer só que eu duvido que a gente consiga emplacar com a cabeça dos julgadores que a gente tem é os colegas desculpa Fernando é só pra perguntar se os colegas que estão participando gostariam de fazer alguma pergunta podem colocar no chat podem abrir suas câmeras e microfones se quiserem pra gente poder prosseguir a gente ainda tem um bom tempo de discussão Fernando só cumprimentar né que vocês me conhecem né da prática eu sou uma pessoa completamente intoxicada com a prática né e faz mal eu sei que faz mal mas assim é complementando pode ser sobre as cargas vivas ou também a questão do javali eu já tive oportunidade de sentar com legisladores e tudo pra pra entender pra tentar procurar aspectos bem estratégicos né que daí claro eles vão ir contra o valor inerente isso vai contra mas é são estratégias de guerra né a gente vê e é interessante e respalda bem isso tudo porque quando eu apresentei uma proposta de abate humanitário dos javalis com uma possível técnica de retenção dos animais né de armadilhas de retenção né no caso na minha presença estava um caçador mesmo né e e eles até não esperavam que a gente fosse propor esse tipo de de solução né digamos e aquilo não foi assim não é que não tenha sido bem visto mas aquilo não foi não vai de encontro aquele argumento armamentista todos esses poréns que tem por trás que não é simplesmente o problema do descontrole não tem muita coisa por trás da caça muita coisa por trás né em vários aspectos mesmo então é que nem eu digo assim se a gente propôsse isso se houvesse essa real implementação de um abate humanitário de javalis eu dificilmente acredito que teria força de passar né não teria força de passar para os próprios caçadores que a grande questão é matar né a grande questão ali é matar então não não tem uma solução de problema nesse sentido questão das cargas vivas né questões jurídicas das cargas vivas o que se pede é basicamente eliminar para subir nos navios e testar o chamado bem-estar animal que o que o mapa diz existir né nos navios e e as pessoas que estão assim de fora não compreendem é uma coisa tão óbvia que nem eu digo na causa animal nós temos que provar o óbvio e é muito difícil né é e a gente pede ali bom nós queremos um pedido liminar para coleta antecipada de provas e subir no navio para atestar o chamado bem-estar né e nem assim se consegue então a gente vê a questão do especismo no mínimo né o especismo da questão da questão jurídica e toda né dos magistrados e claro há o interesse na volta disso tudo a gente não pode ser a gente não é ingênuo né a gente sabe mas é e por isso e por isso a questão de ser intoxicado com essas questões né porque os defensores dos animais acabam tendendo essa área de combate de tentar fazer tratar soluções né pegar ordenamentos jurídicos e fazer uma quase que um sei lá uma hermenêutica psicodélica daquilo para tentar tirar uma brecha né para ver se as coisas acontecem mas é isso só quis trazer essa até lembrando a caça esportiva no Rio Grande do Sul se não me engano foi em 2013 2004 quando ela foi proibida um dos argumentos centrais dela que foi graças ao até claro né ao juiz é que se falava que existia um problema como sempre dizem né a gente está há 20 e tantos anos com o tal do problema do javali e dizem que há um descontrole mas mas e o número do descontrole né assim para todos os problemas com os animais eu também sempre não quero o número disso qual o número do problema e na época uma das dos fundamentos ali foi realmente que não havia um número né e ali conseguiu suspender por esse argumento também do número de bom então apresente um número aqui senão não tem caça esportiva né só isso assim queria trazer para atribuir um pouco é isso que eu falo muito pode falar Luciano eu vi que você não vai lá vai lá é eu ia comentar que é difícil achar números e tal e quando você acha são do próprio Ibama assim então foi bem quando eu escrevi há um tempo atrás até foi quando eu fiz um estágio voluntário né de Canimal então sem o Luciano eu já agradeci esse texto não teria saído né perto de um texto maior que ele me ajudou orientou enfim o ponto é é muito difícil de achar informação no Brasil sobre isso mesmo ah mas eu vou aproveitar e fazer então uma última pergunta para o Luciano daí como o tema é parecido se a Valência quiser comentar também o que eu fico pensando Luciano é essa questão do conflito da ética da defesa dos animais né e do ambientalismo é as pessoas intuitivamente abraçam o ambientalismo né tipo a gente é criado na escola desde o começo da nossa vida com aquilo que você apresentou no começo da sua fala né que é olha quando eu defendo metas ambientais eu acredito sem refletir muito sobre isso que eu estou beneficiando os animais quando isso não é um caso em vários momentos qual a estratégia que você no momento acha melhor é dissociar uma coisa da outra ou fazer algo que o Fernando disse na primeira pergunta que é pensar assim olha a gente tem que transformar o movimento ambientalista para ser coerente com a defesa dos animais ou dissociar uma coisa da outra ou uma terceira alternativa não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isso obrigado pela pergunta então olha acho que uma coisa central é mostrar que são duas perspectivas que tem valores muito diferentes e que são fundamentações perspectivas diametralmente opostas que é muito diferente até porque como você comentou a maioria das pessoas aceita os valores ambientalistas mas também não conhece o que o ambientalismo está realmente propondo a maioria das pessoas uma vez que descobre pelo menos fica em dúvida sabe então assim tem muitas pessoas que sim acham que o que o ambientalismo está ali beneficiando os animais e quando descobre que não pensa assim ah não então na verdade eu considero os animais enquanto indivíduos então acho importante mostrar que sim tem essa diferença e e acho outra coisa importante é mostrar isso que você e a Valesca mostraram que o ambientalismo ele da maneira como é ele só existe porque o especismo predomina porque novamente vimos que como o Arthur mostrou por todas as definições de espécie invasora a espécie humana é invasora na vasta maioria dos locais onde está e seria os primeiros que os ambientalistas teriam que defender chacinar são os humanos mas ninguém quer isso nenhum ambientalista propõe isso talvez raras exceções lá como o Pente e o Nicola e tal mas enfim isso mostra então que o ambientalismo como a Valesca apontou é normalmente subordinado ao especismo antropocêntrico e como ela apontou a única maneira plausível de defender alguma forma de ambientalismo é colocando as metas ambientalistas abaixo dos interesses básicos de humanos e de não humanos sendo outra maneira de ser especista então eu penso que isso talvez seja importante enfatizar numa questão estratégica de falar para aquela pessoa que realmente acredita nos valores ambientalistas falar assim olha ok tudo bem você valorizar espécies em si ecossistemas em si mas veja você não defenderia fazer chacinar humanos para evitar que eles se misturem porque veja quando os ambientalistas dizem isso é uma ameaça à biodiversidade é um risco de extinção às vezes é simplesmente o fato das espécies se misturarem e o traço da espécie nativa mistura com o da espécie exótica e eles classificam isso como ameaça ao equilíbrio então a pessoa pode simplesmente dizer olha isso é muito parecido com o que os nazistas defendiam a pureza da espécie quase ninguém vai achar que isso é algo justo então acho que vale a pena dizer o seguinte olha parece que a única maneira plausível de defender as metas ambientalistas é colocando abaixo dos interesses básicos de todos os seres ciencientes e já emendando queria colocar aí uma outra questão para a Valeschi para o Arthur para o Fernando também e a Marcella acho que está aí também o que vocês pensam sobre o seguinte eu achei muito interessante o final da fala da Valeschi que ela colocou que direitos da natureza como surgem algumas constituições na América Latina poderia em certo grau dependendo se não tiver certas provisões conflitar com os interesses dos animais enquanto indivíduos e eu fico pensando o seguinte penso que esse conceito de natureza não sei se tem alguma definição precisa disso mas normalmente é uma definição bem ampla não se sabe exatamente o que entra o que sai mas na linguagem comum normalmente é aquilo que surgiu sem ser fruto de práticas humanas então penso que dado o grau de especismo que existe no mundo a minha questão é assim será que uma ideia de por exemplo direitos da natureza respeito pela natureza independentemente de estar positivado na lei ou não ser algo que poderia vir em longo prazo a influenciar coisas que talvez pudessem ser negativas para os seres sensientes por exemplo que pudessem ser negativas para os animais não humanos no sentido de como a Valência deu o exemplo se o rio tem o direito de correr em certa direção vamos supor que desviar o curso do rio em certa situação fosse salvar muitos animais não humanos seria um caso a minha vez possível conflito de direitos outro caso que eu pensei não existe agora mas por exemplo é uma coisa que eu acho que pelo menos a maioria dos especialistas em filosofia da mente admite que é pelo menos possível e alguns defendem que é bastante provável que daqui a algum tempo não se sabe quanto tempo vai existir seres sensientes que vão ser em meios digitais esses seres vão ser capazes de sofrer como os animais não humanos acredito que vão ser bastante discriminados porque não são orgânicos não são vivos não são parte da natureza então é nesse sentido que a minha pergunta é essa será que na visão de vocês incentivar se seria possível não só defender a consideração moral desses seres mas teria alguma interpretação jurídica capaz de garantir direitos para eles sendo que eles não seriam vistos como animais não seriam seres vivos não seriam parte da natureza mas seriam seres capazes de sofrer então essa é a minha questão desculpa me alongar a coisa boa é bem evento de filosofia eu adoro é e aquela coisa né ensaiar uma resposta aqui mas não não dá resposta nenhuma vou pensar vou começar a pensar sobre isso né quando eu coloquei na apresentação a questão do possível conflito aí do reconhecimento dos direitos da natureza foi justamente pensando nessa estratégia que se utiliza para criar entes titulares de direitos nos sistemas né qual que é o fundamento que eu vou utilizar para dizer que aquele ente merece uma proteção por meio de direitos enfim e aí a minha tentativa ali na apresentação de compatibilizar era colocar eles em categorias diferentes de pessoas né um deles é uma categoria ficcional ali criada e a outra a partir do reconhecimento de uma personalidade natural o ordenamento jurídico poderia reconhecer aí também né uma personalidade jurídica como faz com os humanos enfim mas claro sempre pensando que é uma escolha do legislador né não seria automático e tal então partindo desta diferenciação de categorias a gente poderia considerar esses e aí começando pelo pelo fim da tua pergunta né esses outros entes sencientes né esses entes que vão possuir uma mente que vão possuir interesses mas que não tem um suporte orgânico né na verdade não tem suporte orgânico de carbono né mas tem uma base biológica de silício sei lá qual que é a construção né mas é um elemento na mente eu acho que não seria classificado como organismo por ser silício biológico seriam entidades sem ciências digitais por exemplo digitais até porque a gente pensa também como fruto de uma atividade produtiva do humano que inicialmente criou uma certa inteligência e tal mas poderia ser enquadrado dentro desse sentido como uma pessoa aí a gente poderia criar uma nova categoria talvez uma pessoa sem ciência uma pessoa né não humana ou não natural atípica ou ainda dentro dessa claro a construção das categorias ela é vai depender aí do próprio legislador mas a gente teria como ordenar pelo critério da sem ciência também né porque uma distinção que é crucial que acaba se perdendo na teoria do direito é isso é a titularidade do interesse né a gente está presumindo que a natureza tem um interesse porque não tem né então aí a gente estaria protegendo um interesse presumido da natureza de uma certa continuidade de um processo biológico e tal então é realmente uma ficção né nessa proteção que é um pouquinho diferente na verdade da percepção dessas outras cosmovisões que realmente postulam que a natureza tem um interesse que tem um espírito que tem aí é uma outra questão né que não é a nossa do Brasil com certeza então esse constitucionalismo latino-americano não serve para nós nesse sentido né então eu acho que mais ou menos por aí a gente diferenciar aquilo que está sendo presumido como interesse daí eu poderia presumir sei lá o interesse da Mona Lisa de não ser destruída né uma obra de arte qualquer coisa criada ou não criada pelo humano e os interesses realmente existentes né de fato e que são protegidos pelo direito mais ou menos por aí daí a outra dos conflitos me parece que a proteção da natureza enquanto titular de direito causa mais problema do que resolve problemas né e aí se a gente considerasse realmente todos os indivíduos sem cientes que são titulares de direito a gente poderia harmonizar um ambiente né que seja compatível aí com a satisfação dos interesses sem precisar personificar na presa me parece eu acho que nesse sentido a gente caminharia por aí mas uma vez que se considera por exemplo o direito do rio o direito aí a gente precisa lidar dentro do sistema com esses dilemas que vão aparecer né você respondeu tem que ser só óbvio sim respondeu sim muito obrigado gente eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos foram falas riquíssimas e mas infelizmente a gente vai encerrar agora e eu gostaria aqui de deixar o convite para nossa palestra de abertura com o professor Oscar Horta agora às 19 horas e eu conto com a participação de todos super obrigada Fernando 10 isso foi ótimo deixar a gente ficar até amanhã aqui né agora que estava pegando embalo até a Camila ali botou um link ele bem interessante mas a gente ia longe nesse link também então assim de novo muito obrigado Valesca Luciano Arthur Marcele né Marcele me aguenta e sempre também e é isso terão outras terão outras e é isso um dia vai dar certo isso tudo um dia vai obrigada pessoal obrigado Fernando obrigado pessoal um abraço feliz uma tarde hoje com vocês aqui brigadão tchau tchau obrigado boa noite boa noite tchau 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 tchau